Bem, de um cara que vem de banco de dados relacional, falar que ele ama o nocivo é um pouco estranho. Na verdade eu tô brincando. Bem, lembra que bancos de dados relacionais, eles estão realmente ligados ao teorema ACED. Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Quando a gente tá no nocivo, o teorema é outro. A gente tá no teorema CAPBASE, onde a gente não garante todos os consistency, availability e partition tolerance. Eu sempre tenho sistemas nocivo que são CA, CP ou AP, nunca os três. Mas será que nunca os três, Luan? Bem, quando a gente começa a olhar pra esse cara, talvez a gente mude um pouco essa ideia. Bem-vindos a um dos recursos mais impressionantes que eu já vi em toda a minha vida, em toda a minha carreira. Já tenho bastante tempo trabalhando com dados, focado em dados. E esse cara cada dia mais me impressiona. É o Azure Cosmos DB. Principalmente porque ele era um antigo DocumentDB, que era um banco de dados da Microsoft, de NoSQL Document. E de repente ele vira Cosmos. E aí esse nome é um nome muito bonito e muito forte se a gente parar pra analisar Cosmos. E o que é o Azure Cosmos DB, pessoal? Primeiro que ele é um banco de dados orientado, ele é NoSQL, ele é um banco de dados NoSQL. Então ele é totalmente distribuído entre os data centers do Azure. Ele é um banco de dados multimodal, ou seja, ele é um banco de dados poliglota. Ele fala várias línguas. E a gente vai entender que é muito interessante. Ele tem um Turing Award. Na verdade não um banco, mas quem teve essas ideias dentro dele? Foi o querido Leslie Lampert. Ele ainda é vivo, ele trabalha na Microsoft. Ele é um gênio, tá? Ele tem, claro, várias pessoas trabalhando, mas ele teve muito com a Microsoft Research. Ele trabalhou diversos anos nesse cara. E aí ele trouxe essas cinco interessantes modos de consistência. E eu vou tentar explicar um pouquinho pra vocês sobre o Cosmos. Lembrando que aqui a gente tá falando de arranhar superfície em cada uma delas pra te dar uma visão de todas as possibilidades do que o Azure te oferece pra Big Data, que são muitas. E a gente vai montar esse quebra-cabeça depois. Fica tranquilo, tá? Mas eu quero que vocês entendam o principal. Pra saber exatamente onde esse cara se encaixa e o porquê ele se encaixa. E ele é multimaster. Quando eu falo multimaster, é meio blow away, né? Então, boom, a mente explode. Por quê, cara? Então você tá falando que ele grava em vários lugares diferentes? Sim. Então vamos entender um pouquinho. Vamos entrar um pouquinho dentro dele. Primeiro ponto do Cosmos DB. Ele tem cinco modelos de consistência. E o que seria isso, Luan? Pensa que o modelo de consistência é basicamente um acid pra um cap base. Então, se você tá usando uma strong consistency, basicamente você tá utilizando acid. Então você realmente, quando faz uma transação, ou quando insere um documento, ou quando insere algo dentro do Cosmos DB, você realmente tem que ser strong. Você tem que falar que esse cara vai ser inserido e que nada naquele momento pode estar colidindo com aquilo. Outro modelo. O session, que é por sessão. Então se você tá dentro de uma sessão, você tá programando, você tá dentro de uma sessão, você tem que garantir que aquela transação que vai ser realizada, ele vai garantir naquela sessão. Sessões diferentes podem gravar, porém aquela sessão não pode sofrer nenhum tipo de dano, vindo externamente a não ser essa sessão. E eventual, que é, você grava e eventualmente esses dados vão estar sincronizados nas réplicas em algum momento. Porém, eu não falei do bounded stalem, mas do consistence prefix. Esses caras foram lançados pelo Leslie Lambert. É daí que ele ganhou o Turing Award. E parabéns pra ele. Tá, então, bounded stalem e o consistence prefix, eles são basicamente níveis intermediários entre o strong, o session, e entre o session e o eventual. Onde o bounded stalem garante em que esse cara vai estar cercado durante um período de configuração. Onde o consistence prefix vai garantir que independente das ações que você faz e dos insetos que você faz, ele sempre vai seguir uma ordem, tá? Então é muito legal pensar nisso, porque quando a gente pensa no Cosmos, a gente tá falando de modelos de consistência com modelos de dados que podem ser key value pair, column family, document and graph. Ou seja, um banco de dados que fala as quatro línguas, pessoal. Isso é lindo. Então você tem um local onde você pode armazenar todos os seus dados de diversas fontes, de diversos fatores, em diversas formas. E isso é muito interessante, porque você pode ter um use case pra cada um deles. E pra gente abrir esse use case, olha só as APIs que ele oferece. Cara, são lindas. Sequel API. A primeira API que eu gosto muito de falar dela é a API onde você escreve SQL em documento. Então você tem um documento JSON e você pode, com a linguagem SQL, utilizar esse cara. É a mais recomendada pra quem está começando agora a utilizar JSON pra armazenamento, sincronização entre microserviços, enfim, é a mais recomendada. O MongoDB API é a API do Mongo. Existe uma compatibilidade, então se você tem ambientes onde existe Mongo e você quer transportar esse cara pro Cosmos e ter literalmente todos os seus tipos de dados conversando em uma plataforma só unificada, o MongoDB pode ser muito legal pra você. Cassandra. Se você precisa armazenar dados de forma colunar, então ele é um banco de dados no ciclo de forma colunar com o serviço Headless que responde diversas fontes e diversos, na verdade, nós. E esse cara é interessante porque ele armazena as formas de forma colunar compresta. Gremlin. A API de grafo muito utilizada, muito interessante, tá? Então se você pensa em trabalhar com grafo, detecção de falha, informações que realmente coloquem a ideia de grafos dentro do seu ecossistema, o Gremlin é uma grande pedida. A Table API é uma API de chave e valor extremamente rápida em memória, tá? Então a gente tem quando a gente pensa em todas essas APIs. E a gente tem duas muito interessantes, tá? A gente tem o Spark API. Luan, Spark API? É, eu posso programar. Eu tenho uma API de processamento dentro do Cosmos agora. Então eu posso utilizar o Spark pra processar os dados que estão dentro de todas essas fontes maravilhosas. Isso é muito lindo, galera. E o ATCD? Esse banco de dados é um banco de dados no SQL também e que te oferece uma escalabilidade infinita principalmente pra o que utiliza Kubernetes. Então se você tem um ambiente Kubernetes e você tem, por algum motivo, problemas de metadados, você pode colocar o seu metadado pra responder no Cosmos DB. Tá? Qual use case aqui? Eu coloquei retail marketing, mas aqui você pode ir desde mobile app pra gaming, porque você tem cinco modelos de consistência muito bem definidos, modelos em que você pode satisfazer todo o seu business em qualquer shape e formato e todas as APIs pra que você possa utilizar isso da melhor forma possível. E detalhe, é escalável, é porigota e é multimaster. Tá? E a gente também tem um banco de dados da família Azure que a gente falou do banco de dados relacionais, mas ele tem pra no SQL, que é o Hedges. Pra quem não conhece o Hedges, o Hedges é um banco de dados de chave, valor e memória que é extremamente interessante, tá? Ele é muito utilizado por business e se você precisa migrar ou se você realmente gosta do Hedges, não tem problema, traz ele pra cá. A gente tem o Azure Cache for Hedges que é extremamente gerenciado pela Microsoft, ele é fully managed, então você traz essas informações e ele vai cuidar da escalabilidade, do processo e tudo pra você mantendo a compatibilidade open source. Né? E o use case dele geralmente é pra user cache caching, pra qualquer coisa que você queira cachear, pra ter uma zona de caching secundário aí extremamente veloz. Galera, no Sequel a gente só arranhou, tem muito mais por vir, não perde, continua aí, tá? Que eu tô gostando bastante de divulgar essas informações com vocês e eu espero que vocês estejam gostando também. Até mais e nos vemos na próxima. E aí E aí E aí